Hoje o atendimento na Santa Casa de Misericórdia foi tranquilo, ao contrário do culto de ontem. Agora a proposta do hospital é que o paciente faça o agendamento da própria residência. Logo na entrada já dá para perceber a diferença. A recepção está bem mais tranquila e os pacientes cheios de esperança. Eu sou atendida. O novo calendário que não funcionou ontem começou a ser colocado em prática. Hoje está marcando consulta, como está o seu 20. Está marcando. Acho que vai ser melhor, né? Como que era o atendimento? Muita gente, misericórdia, muita gente. Hoje estão sendo marcados retornos para cirurgia geral e vascular, pequena cirurgia, psiquiatra, psicólogo e marca passo. A Zilda não sabia do novo calendário, mas deu sorte e veio no dia certo. Eu vim aqui um dia anterior e eles disseram que eu viesse hoje. Mas a senhora não sabia do calendário? Não, não, não sabia. Em fevereiro os agendamentos serão entre os dias 17 a 21. Cada especialidade em um dia. Ontem muita gente não sabia dessa mudança. O que acabou gerando tumulto, choro e desespero. Mês passado falaram que hoje era para marcar, agora só quarta-feira, veio do interior para me marcar. A Santa Casa estuda uma forma de melhorar esse atendimento, sem a necessidade do paciente vir até o hospital, apenas para marcar o retorno. Nós estamos pensando em desenvolver um projeto de TI, de internet, de startup, de aplicativo de celular, enfim. Estamos fazendo um estudo bem amplo a respeito disso, para que as pessoas tenham o conforto de agendar isso da própria residência, através do celular, através de internet, enfim. Para dar uma qualidade melhor ao atendimento da população. Dona Maria mora em Novo Brasil. Está aqui para a primeira consulta com o cardiologista. Conseguiu esperar o atendimento sentada e sem sofrimento. A expectativa então é de ser atendida pelo médico, dá tudo certo? Se Deus quiser.